Música Você mora onde? São Mateus Ela tá com ele, né? É, ele é meu filho, ele passou da hora de nascer Faltou oxigênio no cérebro, deu paralisia cerebral de parética Paralisou a cintura pra baixo, não andava e não falava nada Hã? Não andava e não falava nada, nada De nascença? De nascença De nascença? De nascença, eu tenho laudo em casa com paralisia cerebral Agora eu vou preso mesmo Se você não provar isso, eu tô em cana Ele fez 13 cirurgias nas pernas, tem 120 pontos de cirurgia nas duas pernas Ele não tem o osso do fêmur da perna direita Deus preparou uma placa lá nos Estados Unidos pra ele Aquela cadeira de roupa ali é dele? Ele deixei em casa, hoje ele veio de onde? Aquela cadeira de rodas ali é dele? Sim, senhor, é dele Ele não andava e nem falava? Não, falava nada, eu tinha loucura pra ele falar mamãe, ele não falava mamãe O que aconteceu? Aí o que aconteceu? Aconteceu que o ano passado ele fez uma cirurgia e não cicatrizava, só samorano, alguma coisa que saia de dentro A bispa foi lá no setor dos deficientes A tia Odete pôs ele na frente, a bispa tocou, saiu um pedaço desse tamanho de negócio de dentro da cirurgia dele A cirurgia começou a assarar no outro dia E aí hoje faz 15 dias que o senhor foi lá tocar nos deficientes e tocou nele E ele chegou em casa e disse, mãe, eu não quero mais cadeira de rodas Levantou? Ele levantou Domingo é atrasado? Quem viu quando eu desci lá? Hoje faz 15 dias E ele já fala? Ele já fala Qual o seu nome? Caio Ele não andava nem falava? Vem cá, vem cá Igreja, glorifica de pedras É Deus poderoso Quero ver mostrar isso nesse mundo, eu quero ver Quero ver Eu quero ver O milagre sou eu Sou eu Eu não vou parar Vou continuar Te adorando Deus O milagre sou eu Sou eu Eu não vou parar Vou continuar Te adorando Deus O milagre sou eu Sou eu Eu não vou parar Vou continuar Amém Meu Deus Que coisa Só vi na Bíblia isso até hoje Paralítico E mudo de nascença Até 15 dias atrás Estava numa cadeira de rodas ali Por isso que a mensagem dessa igreja é Não desista Não esmoreça Não para de lutar Não para de orar Esta é a mensagem Brasil E esse é o Deus Do Valdemir Da Francileia Esse é o Deus Dessa obra Você vai ver o que ele vai fazer Na sua vida Olha lá Cadê a carteirinha De invalidez De especial Meu Deus Você nasceu de novo Rapaz Isso aí Olha só Pera aí Você começou a andar agora Vai devagar Tem que aprender a andar primeiro De nascença De nascença A senhora tem como provar Que é de nascença A senhora tem como provar Sim senhor Eu tenho Tem 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 Se tiver aqui na delegacia Pode No ministério público Pode Que coisa Rapaz Você fala Cara Hein Senhor Sim senhor Eu falo Ando Falava Nem andava Nada Nada A senhora desesperada A senhora queria ouvir ele falar o que mamãe Eu queria que ele falasse mamãe Então fala Olha pra ela Fala mamãe eu te amo Mamãe eu te amo Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não baixe a guarda Nunca Então Ne